Com certeza contribuiu, né? Eu estava três temporadas no estado de São Paulo e quando aconteceu a proposta da Chapecoense eu conhecia o clube também, conhecia a história mas pesou também ter a minha família por perto até porque eu estou com uma filha pequena de dois anos e estar perto da família, ter esse apoio também é muito importante nesse momento mas profissionalmente também eu vi como um passo à frente na minha carreira é um passo grande até, é uma oportunidade única de poder representar essa camisa